Olá pessoal, meu nome é Michelle Leão, estou aqui representando o Healthy Table junto com o chefe da minha vida, o Luiz Rato. Nós somos a Health Coach e certificados em Gastronomia Funcional. E isso é um orgulho para a gente, estar representando o Brasil na sustentabilidade, uma alimentação mais consciente, dando muito valor aos produtos da terra, aqui no centro de Nova York. E nada mais orgulhosa e engrandecedor fazer parte desse evento aqui com a Sebrae e com pessoas que tem tanto para agregar e ajudar a gente a passar essa imagem de que o Brasil tem um sabor maravilhoso aí para mostrar para a nossa comunidade. Então, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quero muito continuar a alimentar o próximo com comida consciente, funcional e que seja saborosa, suculenta e saudável. Pela experiência, eu acho que foi bem enriquecedora. Essa troca de experiências, esse network com outros profissionais, outros empreendedores de outras partes do mundo, a gente vê que todos têm problemas, todos têm dificuldades. E essa troca foi muito boa para eu ver também que eu não estou sozinho. Hoje a gente se encontra aqui com os empresários locais, pude trocar a experiência com eles. Eu conheço muita novidade da parte de vegana e vegetariana da gastronomia aqui dos Estados Unidos. Achei muito incrível a forma como é produzida e vou levar com certeza todo o conhecimento que eu obtive aqui lá para o Brasil. E estar aqui nesse meeting hoje foi muito importante também porque a gente pôde trocar um pouquinho da nossa experiência nesses últimos anos da Ofner atuando nos Estados Unidos. E se eu tivesse que deixar um recado para as pessoas que estão querendo empreender para vir para cá, não pensa que você está trazendo para atender ao mercado brasileiro aqui. Claro que essas pessoas vão ser seus primeiros consumidores e vai ser até natural que aconteça. Você trazer um produto típico brasileiro ou algum produto que seja internacional, por exemplo, como o Panetone, é automático que as pessoas vão atrás do seu produto ou atrás da sua marca, se ela já for uma marca conhecida no Brasil. Mas pensa grande. Pensa em atuar no mercado real, que é um infinito atuar na América do Norte. Pensa em atuar no mercado real, que é um infinito atuar na América do Norte.